É o meu sexto dia de viagem, hoje é dia 11 de maio, dia das mães, parabéns mãe, parabéns Mari, parabéns a minha sogra Olha a paisagem que eu tenho ao fundo lá, eu já vi locais muito bonitos e creio que vou ver lugares mais bonitos ainda Esse lugar aqui é lindo, vocês viram antes no mapa lá como que forma a península Eu já estou a uns 3.700 km longe de casa e devo andar bem mais ainda, ok? Aqui tem uma espécie de parada para se observar essa paisagem Agora é maré baixa, veja que na maré alta a água chega até ali, agora é maré baixa Se percorre aqui para essa estrada de riqueio, há bastante tempo do lado desse braço de mar Porque lá está um pedaço mesmo Eu estou indo agora para Caleta Valdez Vamos ver o que nos espera lá, pode ver que a região é deserta Eu vi cavalos que eu fotografei mas não consegui filmar E eu estou indo de Kia até o fim do mundo Bom, eu cheguei em Tacandô Caleta Valdez, se vocês olharem as fotos, vocês vão ver aquela formação rochosa É maravilhoso O vento está muito forte E daqui até lá, daqui para Caleta Valdez Eu estou só caminhando por esse sendeiro, pelo chão E eu não estou a fim de caminhar até lá, só para ver aquela formação rochosa Ossos dele De De Vou chegar mais perto para ver o que é Eu só não consigo deixar suave essa natureza de sangue aqui no tripé Mas eu vou aprender Então eu já, então, não vou parar em um pouquinho até Caleta Valdez Não vou ficar aqui até lá Eu tirei as fotos, olhem as fotos Ok Essa é uma cabeça de um elefante Essa ali do lado do Poco Valdez Eu estou no alto, não é a noite Puta Castor aqui, venta muito, é frio Eu queria ver o lefante marinho, mas eu não vim para cá somente para ver animais As paisagens são muito bonitas Eu vou dar um zoom lá atrás Tem uma costa Vocês não vão conseguir enxergar porque tem bastante neblina Mas é muito bonito E ali tem um... Eu vou tentar ver o que que é isso ali Se é uma foca... foca não né Vou chegar mais perto um pouquinho mais rápido Parece ser um lobo marinho Está lagartiano no sol O vento é muito forte E muito frio Essa praiazinha aqui Na época certa Agora é maio, não é a época certa para mim Dizem que ela fica lotada de elefantes marinhos Desde lá Toda essa extensão aqui Então vai ficar só Então vai começar a sentir Clodo Eu vou deixar você queira ... Meu Deus Eu adpara isso Acontecer importa Vamos lá. E aqui há um... agora é tudo fechado, porque é fora do terminal. A gente tem que olhar para mim realmente, só que agora é tudo fechado. Panorâmica de novo na praia. Eu não ia vir caminhando aqui, mas primeiro me informaram que Punta Delgada está fechado agora, só abre na temporada, parece que é um hotel particular, uma coisa assim. Antigamente era da marinha, mas agora é privada, então só abre na temporada. Então eu não tenho como ir lá olhar. E o senhor ali que cuida muito, gentil, me informou que eu caminhando por aqui, para chegar na ponta, eu vou ter elefante de marinha. Isso é agora que... ele me falou que há em torno de uns 40, agora. Então eu estou caminhando aqui, não sei quanto é espalhado, mas como eu não posso ver Punta Delgada, vou ficar por aqui mesmo. Ok? Lá em cima é onde eu saí. Venta muito, venta muito, forte. Muito frio. Eu caminhei um bocado, cheguei aqui no lugar onde dá para ver os elefantes marinhos descansando. São bem maiores que os ovos. Apenas não poder chegar perto, né? Lagarteando. Bom, esse evento frio é o melhor a fazer mesmo. Aqui continua aquele estilo de formação, que eu vou chamar de praia. Apesar de é o Líper, é uma praia. Vou continuar caminhando, eu estou bem longe deles. E vou ver o que tem ali para frente. Primeiro, eu estou mais mais feliz. Para frente. E aí Tchau.